Música Estão ligadas as nossas vitórias Você pega o Espírito Que Espírito é esse? Diga eu bebo do Espírito Da palavra profética Para 2023 Unção de governo Está sobre a minha vida E eu estou governando Para a glória de Deus Amém? Sentem-se por gentileza Graças a Deus Muito bem Construa Um parapeito espiritual Deixa eu já ler essa escritura Para você Quando você construir Uma casa nova Casa nova Você é uma casa nova Uma casa nova espiritual Faça um parapeito Em torno do terraço Para que não traga Sobre a sua casa Para que você não traga Sobre a sua casa A sua casa espiritual A culpa pelo derramamento De sangue inocente Caso alguém Caia Do terraço E alguém pode Cair do terraço Pode Não tem proteção Não tem rede de proteção Não tem parapeito E alguém Pode cair Por caminhar Comigo E a minha casa espiritual Não está protegida Pode E a minha casa A minha casa física A minha família Pode Desandar Pode cair Pode dar errado Algo pode dar muito errado Pode Então Quando nós Cremos em Jesus Nós somos Justificados Então a Bíblia diz Que ele foi feito Ele se fez pecado Para que nós Fossemos chamar A justiça de Deus Quando nós Cremos em Jesus Cremos No nosso coração Confessamos com a boca Nós somos Justificados Ou seja Nós somos Totalmente Perdoados Se nós nos arrependemos Mudamos ali O nosso espírito É vivificado É renovado E agora então Entra o processo Da santificação Sem a qual Ninguém verá o Senhor E a santificação É um modo É um modo De vida É um estilo De vida É um padrão É um padrão É um padrão alto Porque agora O nosso padrão É Jesus E eu tenho que cooperar Por isso Para que isso aconteça E se eu não coopero Dando lugar A uma renovação mental Eu até criei em Jesus Mas de repente Eu posso me encontrar No mesmo Na mesma condição Dos demônios Ter a fé Dos demônios Que como Tiago Diz Eles creem Eles tremem Mas eles não obedecem Então eu posso Crer Eu posso até Tremer Mas não obedecer Porque eu não dei Lugar A essa renovação mental Que Paulo Deixou claro Que se eu quero Experimentar a boa Agradável E perfeita Vontade de Deus Eu preciso Passar por essa Renovação mental Que a palavra De Deus Causa em mim Só a palavra De Deus Causa essa mudança Se eu não construo Um parapê espiritual Eu fico com uma mente Disponível E o padrão Desse mundo Não é pra mim As atitudes Que nós temos Determinam a relação As nossas atitudes Determinam a relação A revelação Que temos A revelação Que eu vou ter De Deus Vai determinar Vai ser determinada Pelas minhas atitudes Pela abertura Atitude do meu coração Se Eu não dou nenhum espaço Ou pouco Pra conhecer mais dele Como é que isso vai Acontecer na minha vida Uma mente Disponível É aquela Que está aberta Tanto pras coisas De Deus Quanto pra qualquer Outra coisa E o que nos Diferencia De qualquer animal É a mente É a mente Que o Senhor Nos deu Porque Ele nos Fez a imagem Dele E o culto Racional Que nós Oferecemos É nos Oferecer Eu me ofereço Você se oferece Em sacrifício Vivo Com consciência Você vai lá E se entrega Pra Deus Pra viver Em conformidade Com Ele Dentro do padrão Dele Então o que Que acontece Com muita gente A atitude Da pessoa Não permite Que ela tenha Uma revelação Mais profunda De Deus Porque as nossas Atitudes Determinam a revelação Que temos Então olha só A exemplo Disso Com o generoso O Senhor Se mostra generoso Com o indomável Ele se mostra Indomável É o que diz A Bíblia Então Você Não verá O agir De Deus Se não tiver Uma atitude Aberta Pra palavra Dele O Senhor Não vai se revelar Alguém Que não está Com o coração Aberto Pra isso Você precisa Estar com o seu coração Aberto Então uma mente Disponível Uma mente Que está aberta A tudo Se a gente For entrar nisso A área Do impulso No nosso cérebro Que é a da vontade Leva 21 anos Pra ser formada E o diabo É tão astuto Que ele trabalha Com a precocidade Pra tentar destruir O que Deus criou Você não vê Tentando erotizar Crianças Cada vez mais cedo Porque se essa área É destruída E de algumas Pessoas Crianças Adolescentes Nessa fase Da adolescência Por ela ter sido Aquela criança Exposta Há muitas situações Demoníaca Essa área Já foi destruída E a faculdade Da alma Mais forte Que tem Que vai ter poder Sobre a consciência É a área Da vontade É a faculdade Da alma Da alma É a vontade E algumas pessoas A consciência Delas Já foi completamente Distorcida Destruída Por conta Da vontade Que a nossa alma É o centro Das nossas emoções Pensamentos Sentimentos E a vontade Quando essa área Do impulso É destruída Essa pessoa Fica descontrolada Você não vê Que tem gente Que é completamente Descontrolada Para tudo Para os vícios Para o sexo E há um Investimento pesado Para que as pessoas Para que as crianças Pecam A inocência Cada vez Mais cedo Você vê Um trabalho Sendo feito Em cima disso E às vezes Os pais Nem estão Atentos E essas crianças Vão tendo Acesso Às telas E vão tendo Acesso A tantas Coisas Que vão Roubando A inocência Delas Um garoto Que inicia A vida sexual Antes da hora Ou que começa A beber Bebidas alcoólicas Se torna Um adulto Descontrolado Problemático Porque aquela Área do impulso Foi completamente Arruinada E o diabo Ele se dedica A descontrolar A humanidade É o que ele quer Nós vivemos Uma sociedade Hedonista Que se preocupa Apenas Com prazer E a gente vê As pessoas fazendo O que elas têm vontade O tempo inteiro Que têm vontade E aquilo que não tem Lógica Tomam decisões No impulso Emocional A vontade É a faculdade Da alma Mais perigosa Porque é capaz De afetar A inteligência Você vê que tem pessoas Que têm Formação acadêmica E são Burras Burras Pra vida Que você olha E pensa Como pode Uma pessoa Tomar decisões Tão Tolas Assim Mas tomam Ela afeta A inteligência É capaz De interferir Na consciência Na lógica Da pessoa E a consciência É o meio Que o Espírito Santo Usa Pra nos despertar E nos mover E se a nossa consciência Foi cauterizada Foi corrompida Porque a faculdade Da alma Que a vontade Já corrompeu Já interferiu O que que acontece Se eu não conheço A Deus Eu não conheço A verdade Eu não sei dizer O que é mentira Se eu não conheço A Deus Se eu não ando Com Deus Se eu não presto Atenção na palavra Eu crio Um Deus Parecido comigo Tem gente Óbvio Que quem sou eu Pra dizer Se ela diz Que é Deus Que está falando Com ela Fico quieta Mas Tem pessoas Que vivem Uma vida Bem desajustada Dominada Pelas emoções Mas Deus Está falando Com ela O tempo todo Interessante Que a única coisa Que Deus Não fala É sobre O comportamento Dela Isso Deus Nunca fala Com ela Porque o Deus Dela Não vai Confrontá-la O Deus Vivo Vai nos Confrontar Mas os Deuses Que nós Criamos Não vai Nos confrontar Ele Nunca Nos confronta Então Esse Deus Está sempre Falando Alguma coisa Deus Falou Isso Comigo Deus Falou Isso Comigo Deus Falou Isso Comigo E aí você Pensa Puxa Mas E eu Eu já Perguntei Para Pessoas Está Bom Se Deus Falou Tanto Com você Sobre Por que Ele Não Falou Sobre Seu Comportamento Não Seria o Caso Porque Deus As 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 Vezes Que Eu Ouvi Deus Falando Comigo Normalmente Estava Me Corrigindo Muitas Vezes Ele Estava Me Confrontando Ele Me Confrontou Muitas Vezes E Me Confronta Ele Me Mostra Ele Vem Diz Ei Não É Assim Mas Se Eu Não Conheço A Deus Eu Fabrico Um Deus Parecido Comigo E Agora Eu Digo Que Esse Deus Está Dizendo Uma Coisa Está Me Mandando Eu Já Vi Gente Tomar Decisões Que Arruinaram Com a Vida Delas Mas Elas Garantiram Que Era Deus Então Uma Consciência Cauterizada É A Consequência Do O Excessivo Da Vontade Você Você quer Saber O Que É Uma Consciência Cauterizada É Uma Consciência Que Não Tem Mais Sensibilidade A Deus E Ela É Cauterizada Porque Você Usa Excessivamente A Sua Vontade Sem Limites Você Faz Tudo Que Você Tem Vontade As Crianças Elas Não Têm Consciência De Tudo Mas Elas Registram Inconscientemente Tudo Que Acontece Ao Redor É Como Uma Memória RAM Que Guarda Todas As Informações O Registro Automático Da Memória O Que Está Acontecendo Às vezes Você Acha Que A Criança Não Está Percebendo Mas Ela Está Registrando Tudo Porque Nós Fomos Formados E às vezes Nem Lembramos Quando Aquilo Entrou E não Vamos Lembrar Porque Aquilo Foi Nós Fomos Registrando O Que Estava Acontecendo Ao Nosso Redor Os Hábitos Dos Nossos Pais As Pessoas Que Nós Convivemos E Aquilo Foi Entrando E Óbvio Que Tudo Que Entra Sai Os Pensamentos Não Podem Ser Deletados Eles Só Podem Ser Substituídos Então Uma Vez Que Algo Entra Você Tem Como Substituir Mas Aquilo Vai Estar Lá Por Isso Que Uma Pessoa Que Não Toma Cuidado Com As Coisas Que Entram Na Vida Dela Na Mente Dela Na Vida Da Família Dela Ela Não Tem Ela Realmente É Muito Cega É Tola Porque Ela Não Tem Ainda O Entendimento Do Quanto Isso É Sério E Talvez Ela Pode Levar Anos Para Se Livrar Daquilo E Olhe Lá Por Por Isso Que A Palavra De Deus Nos Previne A Tomarmos Cuidado Com Aquilo Que Nós Deixamos Entrar Em Nossa Mente E Algumas Pessoas Precisam Entender Isso Hoje Que Algumas Não Têm Nenhuma Preocupação Em Proteger Nós Construímos O Parapeito Para Proteção Da Nossa Vida Espiritual Mental Emocional Familiar Nós Eu Acho Engraçado Gente Que Se Preocupa Em Blindar O Carro E Não Blinda A Mente Se Preocupa Com A Segurança Física E Não Se Preocupa Com A Pior Que A Mente Não Protege A Mente O Coração Que A Bíblia Fala Que A Parte Mais Importante A Parte Mais Importante Da Nossa Vida É A Interna Acima De Tudo Guarde O Nosso Guarde O Coração Acima De Tudo Guarde O Seu Coração Pois Dele Depende Toda A Sua Vida Esse É Um Dos Conselhos Mais Importantes Dado Por Salomão Aqui Fala De Um Coração Que É a Sede Da Nossa Inteligência Dos Nossos Pensamentos Das Nossas Vontades Não É um Órgão Então Nós Podemos Trocar O Texto Por Guarde Suas Vontades Guarde Os Seus Sentimentos Guarde Os Seus Pensamentos Porque Deles Dependem Toda Sua Vida O Coração É o Nosso Ser Interior É o Que Acontece Dentro De Nós A Chave Para Uma Vida Vitoriosa É Guardar O Coração Acima De Tudo Tudo Passa Pela Nossa Mente Antes De Se Tornar Uma Ação Então O que Nós Somos Orientados Aqui A Tomar Cuidado Com As Nossas Vontades Com As Nossos Sentimentos Com As Nossas Emoções O Olhar De Deus Para Nós É Tridimensional Ao Olhar Para Você Ele Vê A Mente A Sua Mente As Suas Vontades Seus Sentimentos O Senhor Vê As Intenções E As Motivações Do Coração Ele Está Vendo Tudo Ele Está Olhando Para Nós E Ele Está Enviando A Palavra Para Nos Ensinar Então Eu Construo Ele Me Dá Tempo Para Construir Esse Parapeito Ressuscitar O Lázaro É Com Ele Tirar A Pedra É Com A Gente E Coisas Podem Estar Acontecendo Na Nossa Vida Que Não Tem Nada A Ver Com Propósito De Deus Mas Com A Nossa Falta De Prudência De Responsabilidade Com A Nossa Vida Espiritual O Nosso Descuido Talvez Não Estamos Sendo Prudentes Ele Nos Dá Tempo Ele Vai Enviando A Palavra Ensinando E Mostrando Para Nos Alinhar Com Ele E se Eu Não Dou Atenção Quando Você Construir Uma Casa Nova Faça um Parapeito Em torno Do Terraço Para Que Não Traga Sobre A Sua Casa A Culpa Pelo Derramamento De Sangue Inocente Caso Alguém Caia Do Terraço Porque Ele Já Está Avisando Pode Cair Do Terraço Pode Dar Errado Você Precise Lá Fazer É A Obra Da Santificação Você Não Pode Se Salvar Só Crendo Em Jesus Mas Santificar Você Vai Ter Que Cooperar É Com A Ajuda Do Espírito Santo Você Foi Chamado Para o Nível Mais Alto É Como Uma Mulher Que Era Tirada Do Meio De Todos Para Ser Preparada Para Ser Rainha Vamos Lembrar Da Esther Ela Quis Estar Entre As Candidatas Ela Quis Sair De Tudo Ela Quis Passar Por Aquele Treinamento Ela Quis Se Isolar Do Mundo Lá Fora Para Viver Somente Para O Rei Ela Quis Porque Ela Tinha Contato Direto Com O Rei Ela Quis Ó Nenhuma Mulher Daquelas Que Passaram Por Aquele Por Aquele Treinamento Que Foram Preparadas Para Serem Escolhidas Ia Poder Voltar A Que O Rei Não Escolhia Ia Para A Casa Das Mulheres E Passava A Viver Como Uma Concubina Está Escrito Vai Ler O Livro De Esther Está Lá Tudo Isso Ela Agora Passava A Viver Uma Vida Separada Mas Ela Não 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 Tinha Problema Com Isso Você vê Que Elas Queriam Esther Deixou Tudo Para Viver Só Para O Rei Mas Olha A Vida Que Ela Passou A Ter Então Nós Fazemos Parte Da Realeza Até Em Eventos Você Não Pode Entrar Num Evento Com Presidente Com Uma Grande Autoridade Vestido De Qualquer Maneira Tem Protocolos Que Precisam Ser Seguidos Se Você Ocupa Um Determinado Cargo Tem A Liturgia Do Cargo Tem Coisa Que Você Para Ocupar Aquela Posição Você Já É Comunicado Você Não Pode Mais Isso Nem Isso Então Quando Você Decide Andar Com Senhor Você Está Indo Para Um Nível Alto Você Agora Tira As Roupas Sujas As Roupas Velhas E Se Veste Da Realeza Porque Você Vai Estar Na Presença Do Rei Você Não Pode Mais Viver Do Mesmo Jeito Se Vestir Da Mesma Forma Andar Com As Mesmas Pessoas Leia a Bíblia Você É Chamado Para Um Nível Mais Alto O Que Antes Cabia Não Cabe Mais Então A Sua Forma De Falar Muda Você Não Fala As Mesmas Coisas Você Não Anda Com As Mesmas Pessoas Você Não Se Veste Da Mesma Forma Você Não Tem O Mesmo Comportamento Você Não Tem O Mesmo Estilo De Vida Porque Você Está Na Presença Do Rei E Ninguém Entra Na Presença Do Rei De Qualquer Jeito E Nós Estamos Aprendendo O Que A Palavra E Aquilo Que Aprendemos Vemos E Ouvimos Determina Sobre O Que Pensamos O Que Desejamos E Sentimos Nós Chegamos Aqui De Um jeito E E E E Agora Nós Fomos Ensinar A Nos Esvaziar Jogar Aquilo Tudo Fora Porque Quando Você Vai mudar Para sua Casa Nova Você Constrói Aquela Casa Nova Eu Nunca Vi Olha só Que coisa Interessante Todas As Pessoas Que Eu Vi Construir Aquela Casa Nova Naquele Condomínio Não sei O que Elas Não quiseram Levar Nem um Garfo Da Casa Velha Elas Só Levaram As Coisas Delas Quiseram Tudo Novo Porque A Casa Velha Era uma Cabia Aquilo Lá Nessa Casa Toda Bonita Projetada Já Não Cabe Aquela Louça Não Cabe Aqueles Móveis Lá Não Combina Às vezes Fez Aquela Sala De Jantar Incrível E Tinha Uma Mesinha De Jantar Pequenininha Não Cabe Mais Agora Ela Investe Numa Mesa De Jantar Enorme Ela Ela investe Na decoração Daquela Casa E Normalmente Ela não Leva Pelo menos As pessoas Que eu Conheci Foram Muitas Elas Levaram Aquilo Aquilo Que era Pessoal Ela não Quisera Levar Nada Porque Não Cabia Naquele Apartamento Enorme Naquela Casa Não Cabia Aquilo Lá Aquela Mobília Aquela Louça Você Você Veio Para Jesus Você Está Na presença Do rei Você Se Senta Na mesa Do rei Você Pretende Usar As mesmas Coisas Estar Na presença Do rei Da mesma Maneira Não É Possível Não É Possível O que Que nós Temos Aprendido Quem Tem Nos Mentoreado De Verdade Porque Ainda Que você Diga Não Eu Estou Aqui Na Igreja Estou Ouvindo E Tal Mas Talvez Você Ouve Tanta Coisa E tem Tanta Coisa Entrando Aí Bobagens Quem Você Ouve Você Acha Que você Tem Controle Sobre O que Você Está Ouvindo Você Não Tem Você Tem Que Entender Isso Definitivamente Tudo Que Entra Vai Sair Talvez Você Ainda Esse Tipo De Gente Que Toma Partido Compra Guerra Dos Outros Briga Dos Outros Escolha Suas Guerras É tão Triste Quando Eu Vejo Gente Pegando Guerras Que Elas Não Têm Que Pegar Ou Mesmo Fabricando Algumas O povo De Deus Não Pode Receber Como Verdade Qualquer Coisa Que Aparece O Povo De Deus Conhece A Verdade O Povo De Deus Vive Num Nível Mais Alto Não Dá Para Você Dizer Que Está Andando Com Rei E É Falso Fala Nas Costas Acusa Os Outros Trata Mal As Pessoas Se Você Tem Um Funcionário Que Trata Mal Os Outros Manda Ele Embora Hoje Espera Nem Amanhã Porque Isso Diz Totalmente Sobre O Caráter Dele Se Ele Trata Mal As Outras Pessoas Trata Mal Um Cliente Trata Mal Os Outros Funcionários Ele Não É Benção Se Ele Um Dia Foi Ele Não É Mais Porque A Regrinha De Ouro É Faça Os Outros O Que Você Gostaria Que Fosse Feito A Você Por Que Algumas Pessoas Não Prosperam Na Vida Delas Ou Até Vão Até Prosperam Por Um Tempo E Depois Decaem Porque Elas Esquecem Dessa Regra De Ouro Um Crente Tudo Que você Fizer Você Faz Para Vender Você Vai Assistir Uma Pessoa Você Vai Atender Uma Pessoa Você Vai Lidar Você Sempre Vai Lembrar Da Regra De Ouro Que Jesus Está Olhando Ao Olhar Dele Não Falei Tridimensional Ele Está Olhando Tudo Então Ele Está Olhando O Que Eu Vou Fazer Se Eu Estou Dando O Melhor Como Eu Gostaria Que Fosse Feito A mim Eu Estou Oferecendo Essa Pessoa O Que Eu Gostaria Que Fosse Oferecido a mim E aí É Que Entra A Fé Quando Você Acredita Que Você É Recompensado Por Fazer O Que É Certo Porque Uma Pessoa Que Não Anda Por Fé Ela Vai Dizer Não Mas Aí Não Tem Jeito Isso Aqui Porque Não Tem Quer dizer Ela Não Acredita Na Palavra Se A Bíblia Está Mandando Se Jesus Mandou Eu Fazer Um Negócio Ele Estava Errado Ou Certo Ele Está Errado Ou Certo Estava Está Óbvio Está Está Errado Ou Certo Ele Se Enganou Então Se Ele Fala Faça Aos Outros O que Você Gostaria Que Fosse Feito A Você Não Tem O que Explicar Faça Ao Outro O que Você Gostaria Que Fosse Feito A Você Ao Outro Não Merece Faça Ao Outro O que Você Gostaria Que Fosse Feito A Você Ah Eu Não Não Ganhar Nada Faça Ao Outro Que Você Gostaria Que Feito A Você Você Já Está Ganhando Por Fazer Não Ele Não Merece Faça Ao Outro Que Você Gostaria Que Feito A Você Existe Qualquer Coisa Além Disso Ah Não Merece Eu Não Gosto Não Tenho Vontade O que Ele Falou Você Faz ao Outro O que Você Gostaria Que Fosse Feito A Você Aí Eu Estou Lá Perguntando Eu Não Sei Por Que A Minha Vida Não Cresce Minha Vida Não Vai Eu Não Sei Por Que Tal Coisa Está Acontecendo Com Comigo Não Porque Eu Estou Fazendo Sabe Porque Eu Faço Isso Eu Faço Aquilo Eu Faço Aquilo Outro Eu Não Sei O que Você Faz Mas Não Adianta Nada De Se Jesus Fazer Uma Coisa E Omitir Outras Que São Tão Importantes Quanto Mas Nós Deixamos Solto Uma Hora Isso Vai Estourar Vai Voltar Contra a gente O sentido Da Visão É o Mais Importante Do Cérebro Uma Informação Leva Dois Décimos De Segundo Para Entrar Em Nosso Cérebro E Depois Que Entra Não Sai Você Tem Que Substituir Mas Não Dá Para Deletar Então Se Você Para Para Ouvir Gente Caída Você Para Para Ouvir Ímpio Você Para Para Assistir Coisas Olha ali Você está Olhando Para Algo Aquilo Está Entrando Você Você Mais Influenciado Pelo Senhor Influencia Pessoas Ou Rapidamente Você É Como Uma Esponja Você Pega Do Lugar Que Você Está Você Começa A Andar Com Uma Pessoa Você Pega O Jeito Dela De Falar De Andar Você Já É Uma Esponja Você Não Tem Um Caráter Firme Uma Personalidade Definida Porque De repente Agora Se está Com Alguém Já Começa E Normalmente As Pessoas Atraem Gente Parecida Com Elas E Começa A andar Com Gente Que Ela Começa A Se Cercar De Gente Que Se Parece Com Ela E Se Ouvir O Papo Delas O Assunto Delas Normalmente Não São Coisas Que Vão Edificar Só Que Essas Mesmas Pessoas Quando Elas Estão Diante De Alguém Que Elas Querem Impressionar Elas Mudam Ou Ou Seja Elas Sabem O Que É Certo Errado Só Que Elas Vivem O Errado Mas Quando Elas Querem Impressionar Elas Mudam Ó Fazem Entram Num Outro Modo O Modo De Mostrar O Que Vai Cair Bem Ou Seja Na Frente De Alguém Que Elas Querem Impressionar Elas Não Vão Ter O Mesmo Comportamento Que Elas Teriam Lá No Meio De Quem Ela É Da Turma Dela Tudo Bem Ou seja Não Está Lá Porque Quando Está Não Importa Onde Você Estiver Você Está Diante De Alguém Muito Simplesinho Diante De Alguém Que Ocupa Uma Posição Muito Importante Você É A Mesma Pessoa Porque Não É O Que Você Tem Ou Que Você Quer Mostrar É Quem Você É Você É E Se Você É Aquilo Não Vai Mudar Não Vai Mudar Onde Você Estiver As Pessoas Vão Ver Que É A Mesma Pessoa E São Essas Pessoas Que O Senhor Quer Levantar Altamente Que O Senhor Vai Investir Porque Essas Pessoas Tem Um Caráter Firme O Caráter Dele Não Importa O Lugar Não Importa Com Quem Elas Estão Elas São Elas Não Vivem Para Impressionar Alguém Porque Elas Estão Encantadas Com O Rei Dos Reis Elas Já Vivem Na Presença Do Rei Dos Reis Elas Vivem Deslumbradas Com Ele E Elas Não Querem Perder Isso Então Elas Buscam Crescer Cada vez Mais Em Cristo Isso Pesa Para Elas Elas Estão Sendo Afiadas Pelo Espírito Santo E Elas Vão Se Cercando De Pessoas Que Vão Puxá-las Para Um Lugar Mais Alto Porque O Homem Afia Homem Paulo Disse As Más Conversações Corrompem Os Bons Costumes As Más Companhias Vão Corromper Com Ou Tá Falando Pode Tá Te Contaminando Com Quem Você Senta E Ali Você Relaxa E Vai Não Você Sabe Que Você Vai Quem Você Encontrar Você Vai Mostrar Cristo E Vai Lidar Como Você Sabe Que a Palavra De Deus Manda Você Lidar Mas Estar Construir Um Relacionamento Você Vai Buscar Sempre Com Quem Pode Te Alavancar E Te Levar Para Um Nível Mais Alto E Você Aprende E Você Sai Praticando E Ensinando Outras Pessoas Porque Você Sabe Que Quanto Mais Você Ensina Mais Aquilo Firma Se Você Tem Filhos Você Se Preocupa Com Cada Ação Porque Você Sabe Que O Espírito Que Estiver Em Você Vai Estar Nos Seus Filhos E Que Tudo Está Sendo Registrado Lá No Inconsciente Tudo Está Entrando E O Espírito Que Estiver Em Você Que Você Abriu Que Tomou Sua Vida O Que Vai Tomar Sua Casa Vai Tomar Seus Filhos Eu Amo Quando Eu Encontro Sabe Eu Fico Ah Encantada Com Esses Pais Responsáveis Que Entendem Essas Coisas E Eles Mudam Mudam Mesmo Porque Eles Entendem Que Agora Eles Não Têm Mais Esses Direitos Eles Têm Deveres E Seja Lá O Que For Que Estiver Acontecendo Na Vida Deles Eles Sabem Que Vai Acontecer Na Vida Dos Filhos É Eu Já Disse Para Pessoas Que Mentiam E Depois Batiam Nos Filhos Porque Estavam Mentindo E Eu Mostrar E Diz Assim Peraí Você Abre a Porta O mal Está Na Sua Vida Está Tendo Influência Sobre O Seu Filho E E Você Não Entendeu Que Enquanto Você Não Mudar Esse mal Vai Continuar Tendo Poder Sobre Seu Filho Para Matar Que A Mudança Comece Em Você Porque Ele É Uma Extensão Sua Seja Lá O Que For Que Estiver Acontecendo Com Você Vai Acontecer Na Vida Dele A Bíblia Será Que Às Vezes A Gente Tem Que Perguntar Para Alguns Crentes De Muitos Você Nunca Leu A Bíblia Não Até Aquele Caso Clássico Que Todo Mundo Conhece Que O Caso De Davi Você Não Lembra Diz Não Que Todas As Portas Que Ele Abriu Tomaram Os Filhos Dele Você Não Lembra Disso Esqueceu Disso É Que A Gente Lê Lá E Pode Passar Por Cima E Não Não Na Minha Vida Não Vai Ser Bem Assim Será Que Vocês Ainda Não Conseguem Entender Perguntou Jesus Não Percebem Que O Que Entra Pela Boca Vai Para O Estômago E Mais Tarde É Expelido Mas As Coisas Que Saem Da Boca Vem 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 Do Coração E São Essas Que Tornam O Homem Puro Pois Do Coração Saem Os Maus Pensamentos Os Homicídios Os Adutérios As Imoralidades Sexuais Os Roubos Os Falsos Testemunhos E As Calúnias É do Coração Que Sai É desse Coração Que Não Foi Transformado Desse Homem Interior Que Não Foi Transformado Essas Coisas Tornam O Homem Puro Mas Ele Deu Essa Resposta Para Os Religioses Que Estavam Questionando Aí Os Seus Discípulos Não Lavaram As Mãos Isso E Jesus Deu Uma Lição Não Que Ele Estava Dizendo Que Não Tinha Que Higiene Não É Isso Ele Estava Simplesmente Mostrando Que Vocês Se Preocupam Tanto Com Essa Parte E Estão Deixando Aquela Que Está Destruindo Com Vocês Não Se Amoldem Ao Padrão Deste Mundo Mas Transformem-se Transformem-se Vocês Vão Se Transformar Pela Renovação Da Sua Mente Então Mais Uma Vez Sem Renovação Mental Nós Não Seremos Para Que Sejam Capazes De Experimentar E Comprovar A Boa Agradável E Perfeita Vontade Deus Você Nunca Vai Nenhum De Nós Conseguir Viver Essa Plenitude Se Nós Não Sofrermos Uma Renovação Mental Eu Não Posso Andar Com O Senhor Pensando Da Mesma Maneira Porque O Que Eu Penso É O Que Vai Tomar Minha Vida É Para Onde Eu Vou Se Eu Quero Experimentar A Boa A 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 Muito Se Habituar A Pensar De Um Jeito Uma Vida inteira E A Resposta Que Dão A 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 Isso Arruinou Antes Vai Arruinar De Novo Eu Já Vi Projetos Lindos De Deus Fracassarem Por Causa Do Coração Porque Se A Pessoa Não Trabalha Aqui Dentro O Que Que Vai A Palavra Do Orgulho Do Encerramento Da Semana Passada Uma Pessoa Orgulhosa Que Ela E Bem Aventurados Os Humildes Ah Vai Ser Egoísta O Mundo Vai Girar Em Torno Dela Tudo É Para Ela Estão Me Atacando Estão Falando Para Mim Tudo Está Acontecendo Em Torno Ela É Uma Coisa Tão Terrível Eu Vou Falar Uma Fazendo Uma Das Minhas Reuniões Com 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 As Lideranças E Um Dos Bispos Me Contando Que Nas Reuniões De Pastores Ele Precisava Sofrer Uma Renovação E Uma Libertação Olha Como Pode Acontecer Com Quem Já Está Aí Pregando Para Os Outros E A Cegueira De Ele É Tão Grande Tudo Eu Faço Imagina Essa Reuni Vamos Falar Essa Foi Para Todas As Igrejas Nós Estamos Levando A Mesma Palavra Obviamente Que Cada Um Espírito Vai Levar Com Uma Revelação A Necessidade Das Pessoas Estão Ali E Estou Numa Reunião De Pastores Pregando Para Todos Que Estão Ali Mas Tudo Que Ele Recebia Era Para Ele Era Para Ele Até Que Um Dia Ele Disse Que O Espírito Santo Disse Para Ele Para Salvar Ele Mesmo Fulano Você Não Afeta A Vida Da Bispa Aquilo A Venda Caiu Quer dizer Ela Não Está Pensando Em Você Chorando Por Você Dormindo E Acordando Pensando Em Você Ela Não Fez O Texto Pensando Em Você Ela Não Veio Aqui Na Reunião Preparando Então Olha Como a Pessoa Fica Cega Então Ela Destrói Até Com Seu Caráter Então Imagina Eu Lá Todas As Igrejas Imagina Aqui Então Vamos Aqui Eu Estou Aqui Pregando E Tem É Tolo Você Vê Que É Irracional É Irracional É Tão Tolo Que É Como O Salmista O Asaf Do Salmo 73 É Irracional E O Perigo De Uma Pessoa Que Se Torna No Centro Do Mundo É Que Agora Tudo Gira Em Torno Dela Tudo Que As Pessoas Fazem É Para Afetá-la É Para Mandar Uma Palavra Para Ela É Para Mexer Com Ela Para Cutucar Ela Para Isso Onde Isso Vai Parar Na Destruição Dela Porque Ela Está Envenenada O Coração Dela Está Azedo Então Ela Está Se Envenenando Porque Na Cabeça Dela Isso É Uma Possessão E O Espírito Do Orgulho Leva A Pessoa Ser Tão Egoísta E Agir De Forma Tão Irracional Que Agora Ela É Capaz De Imaginar Que Uma Pessoa Seria Capaz De Usar O Altar Para Atacar Ela E Ainda Mais Eu Que Sou Uma Pessoa Que Sou Bem Franca Sabe Se Eu Tiver Que Falar Com Uma Pessoa Eu Chamo Ela Tanto Que O Que Eu Tenho Que Lidar Com Algumas Pessoas Às Vezes Até Algumas Palavras Específicas Que Tem Que Entregar Eu Não Entrego Aqui Eu Chamo A Pessoa E Se Eu Tiver Que Falar Com Ela Vou Falar Com Ela É Com Ela Que Eu Vou Falar Mas Quando Uma Pessoa De Um Jeito Ela Acha Que Todo Mundo É Daquele Jeito Quando Ela É Covarde Ela Acha Que Todo Mundo É Covarde Quando Ela Ataca Ela Acha Que Todo Mundo Ataca Quando Ela É Egoísta Ela Acha Que O mundo Gira Em torno Dela Então Todo Mundo Pensa Nela O Mundo Gira Em torno Dela É É Orgulho Dela E É Onde Você Vê Gente Cair Porque Para Onde Você Acha Que Uma Pessoa Dessa Vai Ela Está Sendo Levada E Ela Não Está Se dando Conta Ela Está Sendo Conduzida Pelo Mal Ela Está Sendo Envenenada O Coração Dela Está Azedo Porque Agora Ela Vê Fantasma Em tudo Quanto É Lugar É Aquilo Que Eu Sempre Falo O Outro Não Pode Não Ter Tomado As Decisões Que A Outra Pessoa Tomou A Dor De Barriga Que Ela Teve Tudo Tem A Ver Com Ela Se Ela Apareceu Decaída Abatida Porque Teve Uma Diarreia Não É Com 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 É Com 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 Ela Você Viu A cara Dela Você Viu Está Fechada Com A gente Está Fechado Com 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 Está Fechando Ele 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 Ter Tido Uma Dor De Barrigo Uma Noite Mal Dormida Tem Que Ser Você Você O Centro do Mundo Você Acredita Mesmo Que Você Tem Esse Poder De Afetar Tanto Assim As Pessoas Mas Isso Por Trás É A Raiz De Amargura A Rejeição São Feridas Que As Pessoas Não Trabalham E Elas Vão Deixando A Mente Disponível Elas Estão Abertas Para As Coisas De Deus Estão Mas Estão Abertas Para Todas As Outras Coisas Também E Agora Ao invés De Estarem Se Enchendo De Deus Estão Conjecturando Estão Remoendo E Remoendo E Supondo E Deduzindo E Vendo Fantasma Em Tudo E Vendo Problema Em Tudo E Vendo Isso Vendo O que Não Existe Porque A Cabeça Da Pessoa É Como Ela Pensa E Se Ela Pensa De Um Jeito Ela Mede Todo Mundo Por Ela Mas Você Sabia Que Tem Gente Que Caminha Com A Mente De Cristo E Está Focada Em Coisas Grandes Dia e Noite E Para Glória De Deus Tem Muitas Pessoas Que São Incapazes De Fazer Essas Coisas De Mandar Indiretas De Fazer Um Sermão Encomendado De Agir Com Covardia Mas Mas se Você Não Tem Seu Caráter Transformado Sabe O que Você Pensa Que Todo Mundo É Igual Você Mas Acredite Tem Muita Gente Que Não É Tem Gente Que Está Focada Em Projetos Grandes Tem Gente Que Decidiu Ser Um Instrumento Nas Mãos De Deus Estou Aqui Senhor Para Me Usar Mas Nós Não Fomos Chamados Para Sermos É Igual Aquela História O Moisés Percebe Os 40 Anos Que Temos Chamados Com Base No Chamado Ele Foi No Que Na Força Do Braço Não Na Dependência De Deus Dá Tudo Errado Óbvio Foge Para o Deserto 40 Anos Depois O Homem Que Era Poderoso Em Obras E Palavras Não Sabe Nem Falar Agora Ele Precisa Totalmente Da Dependência De Deus Ele Teve Um Encontro No Horeb Na Sarsa E O Senhor Fala Eu Vou Trazer Você O Povo Para Me Adorar Aqui Ele Vai Enfrentar O Faraó E Todas As Vezes Ele Fala A Mesma Coisa Umas Seis Vezes Ele Diz Isso O Senhor Diz Deixe Meu Povo Ir Para Me Adorar No Deserto Você Não Encontra Falando Deixe O Meu Povo Ir Que Eu Vou Levar Para A Terra Que Mana Leite Mel Deixa O Meu Povo Ir Para Me Adorar No Deserto Por Porque O Senhor Sabia E Moisés Agora Também Que Não Podia Levar O Povo Direto Para Terra Que Virar Por Idolatria Tinha Que Levar Para Intimidade Para Ter Um Encontro Com Senhor E Primeiro Foi O Moisés Porque Ninguém Pode Levar Alguém Para Um Lugar Que Nunca Foi Só Alguém Que Esteve Lá Ele Sabe O Endereço Ele Sabe Como Chegar Lá Você Você Pode Levar Uma Pessoa Para Um Lugar Que Você Nunca Foi Por Isso Que Você Precisa Crescer Em Deus Na Coisa Certa Se Envolver Com a Coisa Certa Você Não Vai Poder Levar Ninguém Seus Filhos Para 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 Lugar Certo Se Você Não Teve Lá E Moisés Teve Um Encontro Com o Senhor E Ele Não Ia Poder Levar O Povo Para Um Lugar Que Nunca Tinha Estado Para Uma Condição Que Ele Não Conhecia Porque A Primeira Coisa Que O Senhor Faz É Nos Fazer Entender Que Nós Não Somos Livres Por Nenhum Outro Motivo Se Não Para Nos Relacionar Com Deus Se Eu Não Tiver Além Do Chamado Intimidade Com Deus Sabe O que Eu Vou Fazer Se Eu Só Tiver Chamado O Que Eu Vejo Gente Fazer Ele Trabalha Para Libertar As Pessoas Mas Com Propósito Errado Porque Ele Não Tem Intimidade Com Senhor Ele Não Foi Lá Como É Que Eu Vou Levar Alguém Para Um Lugar Que Eu Nunca fui E O Propósito De Libertar Alguém É Levar Essa Pessoa Para Deus Para Um Relacionamento Com Deus Senão Não Tem Propósito O Propósito De Se Libertar De Uma Pessoa Ser Liberta De Eu Ir Lá E Pregar Jesus Para Ela É Levá-la Para Jesus O que adianta eu Tirá-la Do Mundo Se Ela Não Se Relacionar Com Jesus Enoque Ele Começou a Andar Com Deus Ele Tinha 65 Anos E Ele Andou Com Deus Até 300 E Poucos Anos E A Vantagem De Se Viver 930 Anos Que Foi O Que Aconteceu Com Andão É Que Você Se Torna O Tataravô De Muita Gente Tá 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 De Muita Gente E Eu Fico Imaginando Enoque Me Parece Que Foi A Única Pessoa Que Teve A Coragem De Tocar Num Assunto Que Todos Os Familiares Já Sabiam Não Falem Sobre O Jardim Com Adão E Eu Veio Imaginando Ele Indo Até O Tat 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 Dele E Perguntando Como Era No Jardim Com Deus E Adão Dizendo Era Maravilhoso Nós Demos Nomes A Tantos Animais Mas Eu Decidia Na Viração Do Dia Ele Estava Lá Nós Vivemos Coisas Incríveis E E E Enoque Então Dizendo Eu Quero Isso Eu Quero Isso Pra Mim Eu Quero Isso E Ele Passou Andar Com Deus Até Que Deus O Tomou E Não Teve Sepultamento Não Teve Velório Não Teve Nada E Às Vezes A Gente Para E Fica Me Usa Senhor 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 O Senhor Está Dizendo Peraí Você Entendeu Errado Eu Não Te Salvei Para Te Usar Mas Para Se Relacionar Para Que Você Se Relacione Com Com E Então Eu Posso Usar Você Eu Te Chamei Para Um Relacionamento É Para Isso Que Eu Chamei É Deus Dizendo É Como Se Ele Chegasse E Dissesse Eu Não Quero Eu Não Quero Outra Coisa Senão Que Você Tem Intimidade Com Amigo Então Vou Poder Usar Você Mas Tem Gente Que Está O Tempo Todo Me Usa Me Usa Eu Sou Usado Por Deus Você Tem Intimidade Com Deus É Isso Que Ele Está Esperando É Isso Que Vai Impactar As Pessoas Porque A Gente Se Parece Com Quem A Gente Anda Deus Deus Chamou Para um Relacionamento Ele Te Chamou Ele Me Chamou Para um Relacionamento Ele Não Me Chamou Para eu Estar Aqui Isso Aqui É Consequência Ele Quer Que Eu Me Relacione Com Ele Que Ele Seja Importante A Coisa Mais Importante Na Minha Vida E Se Eu Não Entendo Isso Não Porque Deus Vai Me Usar Nisso Porque Eu Vou Ser Usado Para Isso Aqui Porque Eu Vou Fazer Aquilo Ele Vai Me Usar Nisso Ele Vai Usar Aquilo Pera Deus Quer Primeiro Que Você Se Relacione Com Ele Tanto É Gente Que Olha o que Jesus Falou Escuta É Melhor Você Entrar Cego Aleijado Pobre Miserável No Inferno Igual O Lázaro Do que Perfeito E rico No Inferno Eu Não te Chamei Para Isso Eu te Chamei Para Você Ter Um Relacionamento Comigo Algumas Pessoas Estão Perfeitas Lindas Maravilhosas Onde É Que Elas Usam A Beleza Delas Para O Pecado Algumas Pessoas Tem Dinheiro E Onde Elas Usam O Dinheiro Delas No Pecado De Forma Totalmente Equivocada Mas Quando Você Se Relaciona Com Ele Você Não Vai Conseguir Viver A sua Vida E Nem O que Você Tem Vai Ser Usado De Forma Ilícita Errada Estúpida Tudo Tem Propósito O Propósito É Glorificá-lo É Honrá-lo É Ele Você Está Focado Nele É Para Isso Porque O que Que É O Cristianismo É Viver Para Cristo O que É ser Crente É Viver Para Cristo Se O Evangelho Que Você Ouve Não Te Leva Para Cristo Se Tudo Na sua Vida Não Te Leva Para Cristo Você Está Vivendo Só Uma religião Você Está Perdendo Seu Tempo Para Depressa Porque Tudo Tem Que Levar Para Ele Tudo Leva Para Ele Tem Que Chegar Nele É Ele Isso Não É Isso Que Está Aconte Nós Vamos Parar Se As Suas Bênçãos Não Levam Você Para Ele Para E Pensa Se O Que Você Tem Não Leva Para Ele Se Você Não Está Mais Próximo Dele Hoje Se Você Não O Ama Mais Hoje Então Questione Se Isso Aí É Bênção Mesmo Se O Que Você Está Vivendo Está Certo Porque Tudo Leva Para Ele É Para Jesus Se Não Leva Para Ele Já Perdeu O Sentido Não Tem Sentido E Só Estamos Perdendo O Tempo Não Estamos Indo A Lugar Nenhum Você Tem Que Para Ele Tudo Tem Que Te Levar Cada Vez Mais Para Ele Estas Seis Coisas Aborrecem O Senhor E a Sétima Sua Alma Abomina Olhe Olhe os Altivos Gente É tão triste Quando você Ver Alguém Com Olhar Altivo Agora Ele Acha Que Ele Tem Algum Poder E Ele Usa Aquele Poder Da Pior Maneira Não Use A Influência Que Você Tem O Conhecimento Que Você Tem O Dinheiro Que Você Tem Sei lá O Que Você Tem Para Comprar Pessoas Para Pisar Em Pessoas Para Arrogar Sob Pessoas Porque Você Só Vai Descobrir Se Uma Pessoa É Humilde Se Ela For Promovida Depoder Uma Pessoa E Descubra Quem Ela É Depoder Uma Pessoa E Você Vai Descobrir Quem Ela É Ninguém Prova Humildade Sem A Promoção Humildade A gente Prova É Na Promoção Você Só Sabe Quem É Humilde Quando Ele É Exaltado E Olha Eu já Disse Isso Para Pessoas Não Não Sou Humilde Espera Nós Ainda Vamos Descobrir da igreja e ele pode fazer o que ele quiser não pode não você não pode não existe um Deus não pode não não pode você acha que pode mas você não pode a qualquer momento o senhor vem e põe a mão no peito da pessoa e diz você não tem caráter pra suportar o que eu coloquei em você seis coisas aborrecem o senhor e a sétima sua alma abomina olhos altivos língua mentirosa e mãos que derramam sangue inocente e nem sempre isso é literal mas gente que arquiteta por trás pra prejudicar outro mãos que derramam o coração que maquina pensamentos viciosos então olha aqui ó o coração que maquina pensamentos viciosos e pés que se apressam a correr para o mal deixa eu ler pra você o que é sinônimo de vicioso dependente dependente viciado corrupto depravado pervertido achacado corrompido degenerado degradado desmoralizado deteriorado imoral leproso libertino defeituoso falho imperfeito incorreto mal acabado mal feito adulterado falso adulterino adultério contrafeito expúrio falsificado fraudado inautêntico mascavado viciado é tanta coisa pra dizer uma coisa só é ruim entendeu é ruim então resumindo é ruim é muito ruim é tudo que não presta um coração que maquina pensamentos viciosos qualquer coisa disso aqui é um pensamento vicioso e pés que se apressam a correr por mal já viu gente que corre pra contar uma fofoca corre pra fazer um negócio corre ele arruma tempo ele arruma dinheiro ele arruma energia ele morre tem um babado gente tem coisa nova você pensa ô meu Deus se converta você pensa o que é isso a pessoa fica o tempo toda pensa gente a pessoa não trabalha é só gente que trabalha é verdade porque eu sei que a maioria é ocupadíssimo e eu penso acha vai ler um livro vai ler a bíblia é onde você vê que a pessoa ela não está no programa de leitura da bíblia em um ano porque você acha pegar um celular e ficar perdendo tempo com bobagens e lendo a palavra de Deus e se você está na leitura da bíblia tem um ano você já está em levítico né ao silêncio da morte você está em levítico eu sei que você está em nome de Jesus você está em levítico você você está em levítico agora porque você está lendo três capítulos diários e quatro no sábado e quatro do domingo você é uma pessoa disciplinada aí graças a Deus a vida não é só ossos secos não são tem vida e testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contenda entre os irmãos e assim são tantas escrituras tantas que eu poderia ler e eu tenho mais aqui que nos levam a um único ponto eu estou me enchendo do que? eu tenho me tornado mais parecida com Jesus mais parecido nós estamos nos parecendo com o Senhor porque quando a pessoa maquina os maus pensamentos e os pés se apressam para executá-los ela dá à luz o pecado que após ser consumado gera morte espiritual e o salário do pecado é a morte mas se eu estou me enchendo de Deus todo dia todo dia eu estou cada vez melhor a minha maneira de me relacionar com as pessoas de responder aos problemas o meu estilo de vida a pessoa que eu me tornei é uma pessoa que a cada dia eu gosto e glorifico a Deus porque você gosta você vê o progresso puxa vida olha como eu estou reagindo nisso olha a resposta que eu dei para isso não tem uma mente disponível construa um parapeito espiritual o Senhor está dizendo hoje para você talvez essa palavra hoje ela pode salvar o resto da sua vida ela pode mudar o rumo da sua vida completamente você pode hoje se levantar e dizer chega como está escrito em Hebreus 11.3 pela fé entendemos você pode entender coisas hoje que talvez até hoje você não tinha entendido e você para e pensa chega eu não vou perder minha vida eu não vou perder o projeto que Deus tem para comigo eu não vou jogar isso fora eu vou me levantar e eu vou tomar decisões aqui hoje eu vou ser como essa estrela brilhando porque ou eu vou ser também uma pedra viva que o Senhor vai usar ou eu vou tropeçar na pedra que é Jesus ela vai ser pedra de tropeço na minha vida vai me esmagar não tem meio termo coloque-se de pé por gentileza com seus olhos fechados a mão no coração o seu propósito vamos lembrar que a nossa atitude que determina a revelação de Deus para a nossa vida por que Deus nos revelaria algo se não estivermos abertos por que pegue o lugar que é seu que Deus já deu a você seja grato lembra que gratidão é a memória do coração ocupe o seu lugar não faça igual o Adonias que quis ocupar um lugar que não era dele e acabou perdendo até o dele ele quis ser rei ele podia ter permanecido como príncipe e perdeu até esse lugar a Bíblia diz que as armas com as quais lutamos não são humanas ao contrário são poderosas em Deus para destruir fortalezas e então destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo essas fortalezas essa forma de pensar que destrói com a vida da gente que são áreas dominadas pelo mal mentirosas mas se nós já ressuscitamos com Cristo pensem nas coisas que são de cima pensai nas coisas que são de cima o mundo não é o nosso molde o nosso modelo é Jesus leia o salmo 1 e você vai ver que é uma perda você seguiu o caminho do ímpio mas se você meditar na palavra dia e noite você vai ser como essa árvore plantada junto a ribeiros e vai dar fruto na estação certa não ame o mundo e o que nele há quem ama o mundo o amor do pai não está nele tudo passa o mundo e a sua cobiça passam mas aquele que faz a vontade do senhor permanece para sempre lembra que o coração é enganoso mais do que em qualquer mais do que qualquer coisa jeremias 17 9 a 10 leia lá e você vai ver só o senhor pode sondar e ver o que está errado e mudar e te ajudar nesse processo nós vamos chamá-los para um nível alto para um nível de obediência e à medida que a palavra vai entrando na nossa vida nós saímos daquela condição de alienados de conduzidos e passamos a governar a sermos conduzidos por Deus foi um ponto final chega de tanta informação Deus nos chamou para uma transformação de vida o que nós vamos fazer com o que nós recebemos aqui hoje você vai sentar à mesa do senhor e qual a decisão que você tomou ao ouvir a palavra eu não vou ter uma mente disponível eu não vou estar aberto para tudo eu vou construir o parapente espiritual eu vou construir eu vou colocar segurança aqui na minha vida espiritual na minha mente no meu coração eu não vou correr o risco deu mesmo sofrer uma queda ou alguém da minha casa porque não tem proteção nenhuma que que adianta você construir uma bela casa e ela não ter segurança nenhuma que que adianta você ter construído alguma coisa grande não ter quem segura isso não tem proteção eu tenho certeza aqui ó aqui mesmo nesse altar se tiver com um bebezinho aqui de um ano e ele correr para lá alguém vai correr para poder acudir porque tem alguma coisa que segura aqui não tem porque isso aqui não foi feito para um bebezinho se eu se eu botar uma uma eu tenho que levantar um uma muretinha aqui um um reforçozinho fazer um uma colocar uma segurança aqui ó porque porque corre o risco qualquer um ia correr ó o bebê ó o bebê e o senhor se preocupa com seus filhos só que ele vem ele diz assim você sabe eu estou te avisando construa isso aí está desprotegido o senhor está dizendo aqui o que para nós ei sua casa está desprotegida não tem segurança vamos construir um parapeito vamos colocar segurança nisso aí antes que tudo desabe peça para o Espírito Santo te dar discernimento porque a revelação que nós vamos ter depende da nossa atitude você tem o que uma atitude aberta generosa humilde ou você está fechado no final quem é que vai perder com isso Deus lida com cada um individual ó o ano ainda é novinho ainda que alguém diga assim ó eu perdi o mês de janeiro eu perdi o mês de fevereiro tá bom está começando março você ainda tem um ano inteiro para não perder mais nada você não tem que perder mais nenhum dia da sua vida se você disser para mim eu perdi muitos anos tá bom faz uma risca no chão e põe um ponto final disso hoje encerra com isso diga acabou não vai mais ser assim eu não vou perder mais um dia da minha vida eu não vou arriscar tudo a minha vida o propósito de Deus para comigo o chamado dele para minha vida não, não, não eu vou construir um parapeito espiritual eu vou botar segurança aqui tudo que está inseguro desprotegido eu vou agir Senhor meu Deus eu oro com a sua igreja querida amada eu tomo posse eu tomo posse de mudanças eu tomo posse de visão de revelação eu creio de todo meu coração que o Senhor trouxe revelação hoje que o Senhor derrubou vendas cegueira que o Senhor derrubou escamas que o Senhor clareou que o Senhor deu entendimento que corações foram quebrantados que mudanças estão acontecendo aqui que vidas estão se humilhando se voltando para o Senhor que corações que estavam fechados porque um pensamento virou sentimento envenenou contaminou distraiu estão sendo destruídos todo padrão demoníaco toda fortaleza demoníaca está sendo destruída em nome de Jesus e mentes estão sendo totalmente renovadas corações purificados um coração quebrantado está sendo revelado agora e nós ao entendermos estamos nos levantando com a decisão de colocar segurança na nossa vida espiritual mental emocional podemos nos preocupar tanto colocamos redes de proteção no nosso apartamento muitos blindam seus carros mas a vida espiritual está desprotegida a mente está solta e é impossível ter uma vida vitoriosa plena com uma mente solta porque a visão ela impõe um limite por isso que está escrito Senhor que ou não há visão o povo perece porque é a visão que vai impor o limite é a visão que nós temos para a nossa vida que vai dizer até onde podemos ir o que cabe o que não cabe o que serve não serve chega de mente disponível chega de viver uma vida sem segurança pensando qualquer coisa aberto para qualquer coisa tem misericórdia Senhor eu oro por mudanças aqui entra no profundo dos corações e muda clareia dá revelação dá entendimento que cada um neste momento esteja vendo mas vendo com uma clareza tudo que até hoje talvez não estava ou talvez chegou aqui hoje cego com o coração azedo com a mente virada eu não sei Senhor eu não sei distraído eu não sei mas eu creio que o Senhor está entrando em ação Espírito Santo está movendo corações e as coisas estão mudando e nada vai ficar do mesmo jeito estamos nos levantando e construindo um parafeito na nossa casa nova nós estamos colocando segurança na nossa casa nova continue falando Espírito Santo oh Espírito Santo a obra é sua só o Senhor pode fazer ninguém pode fazer o Senhor é que entra onde ninguém pode entrar e convence e leva ao quebrantamento e leva as mudanças toca profundamente e que nenhuma pessoa saia daqui no mesmo lugar da mesma maneira com a mesma visão com a mesma mentalidade mas que saia daqui um povo renovado para a glória do teu nome eu consagro cada propósito Senhor eu consagro nesse dia eu consagro o Senhor e eu tomo posse de todas as mudanças de todas as transformações eu tomo posse dos milagres eu creio meu Pai que o teu povo vai terminar esse ano dizendo que foi o melhor da vida e vai testemunhar a sua glória e vai contar os feitos do Senhor a despeito de tudo que está acontecendo aí fora porque nossa dependência está no Senhor nosso olhar está no Senhor a nossa visão está voltada para o Senhor muito obrigada por tudo eu eu creio em transformações eu creio Senhor eu creio eu creio eu creio eu creio eu creio que o Senhor está está se manifestando e derramando essa graça em cada coração eu creio num quebrantamento que está transformando vidas e curando destinos em nome de Jesus em nome de Jesus amém 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 Legenda Adriana Zanotto